A gente fala que o radar aqui de Bauru é o principal porque eu fui o primeiro instalado. Antes de ser o radar que a gente tem hoje, o primeiro radar foi instalado em 1974 e era um radar em outra faixa de frequência, a gente refere a ela como a banda C. Hoje a gente tem um radar banda S. Foi instalado em 1992 aqui em Bauru e em 1994 foi instalado um radar em Presidente Prudente. Hoje os dois radares são iguaizinhos, funcionam iguaizinhos, porque uma das ideias de fazer os dois radares estarem iguaizinhos, e iguaiz eu me refiro à questão de hardware e software, que isso facilita a parte de manutenção dos radares. O radar basicamente é um transmissor e um receptor. É um receptor super sensível e um transmissor super potente. A parte de recepção, por exemplo, hoje a gente tem uma tecnologia que a gente pode chamar como SDR, ou seja, um rádio definido por software. O sinal de rádio é num certo ponto digitalizado. E aí todo o processamento do sinal, de retirar todas as informações, no caso do radar, que é a amplitude do sinal, do eco que está voltando, a frequência, porque em função do efeito do, esse eco volta com a variação de frequência, em função do alvo onde ele foi repetido, isso tudo é processado em software hoje em dia. No início, no início do radar, isso era tudo por circuito eletrônico discreto. A manutenção, aliás, era muito mais complicada. A calibração, manter tudo funcionando e tal, era um procedimento mais minucioso. Hoje não, hoje em 60, muitas das coisas você verifica no software. Lógico, quando tiver um problema de hardware não tem jeito, você tem que ir lá e verificar isso aí. Mas é tudo tecnologia americana. Tecnologia americana, não necessariamente da mesma empresa, porque o fabricante do radar, na época o fabricante do radar, do hardware do radar, parte do radar era um fabricante. E a parte de recepção de processamento de dados não era do mesmo fabricante, foi de outra empresa. Depois, aos poucos, a gente foi trocando isso, trocamos o receptor, depois trocamos a parte de transmissão também. Mas a parte da manutenção, de fazer essas atualizações, tudo foi aqui no Brasil. A gente tem um problema em Presidente Prudente, que é uma peça que não se fabrica mais. É um exemplo que eu gosto de mencionar a respeito disso, é o seguinte, não é a idade do radar que faz ele ser bom, não. Obviamente, um radar mais antigo não tem como se comparar com um radar mais moderno, com questão tecnológica. Mas hoje a gente tem carros antigos, restaurados aí, que funcionam até hoje. Então não é um problema de idade, e sim de manutenção. Então a gente está esperando uma cotação do fornecedor, que faz meses que ele não manda, porque ele não está achando o fornecedor lá nos Estados Unidos para mandar para a gente. Então o que a gente está procurando fazer? A gente fabricar a peça aqui. Eu diria assim, de uma certa forma, é como se a gente estivesse fazendo, a grosso modo, uma engenharia reversa para a gente fabricar a peça aqui, junto a um fabricante em São Paulo, orientando do jeito que a gente quer fazer, para poder voltar ao radar a operar.